E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, vocês já me conhecem, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Chegamos na nossa 29ª aula. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho, agora presos em uma trança aqui do lado do meu rosto. Uso óculos. Estou aqui com a camiseta do projeto, essa camiseta linda da nossa 3ª edição e um casaquinho preto por cima, porque hoje está um dia mais friozinho. Hoje a gente continua falando sobre aquilo que a gente já vinha falando na nossa aula 28. A gente vai falar um pouquinho sobre as competências e as habilidades da prova de linguagens no Enem. E a gente vai olhar a competência, olhar a habilidade, olhar uma questão que se refere àquela habilidade. Que é para mostrar para vocês que tudo que está lá planejado acontece de verdade nas nossas questões. É para mostrar na prática aquilo que a gente vinha vendo como teoria. Antes de começar a aula propriamente dita, vocês sabem que aqui no cantinho vocês encontram as minhas redes sociais. Vocês têm aqui o meu Instagram pessoal e vocês têm também o meu e-mail educar. Vocês podem anotar aí, me mandar uma mensagem, conversar comigo ali na DM. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Então, conversem aí, vamos manter esse diálogo, falem comigo. Quero ver aí essa trajetória bacana que a gente está fazendo nas aulas de língua portuguesa do nosso projeto. Vamos lá então para a aula 29, as competências e habilidades. A gente já está se encaminhando aí quase que para a reta final das nossas aulas de língua portuguesa. A gente tem aí, do nosso total, a gente já chegou aí, passamos da nossa metade. Estamos indo aí para a nossa retinha final. Na aula anterior, eu propus essa pergunta para vocês que eu retomo então nessa aula. Como é organizada essa prova de língua portuguesa e como eu devo estudar para a prova? Sabendo o que cai, sabendo quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, sabendo quais são as competências que me são exigidas, fica mais fácil entender como eu devo estudar então para essa prova de língua portuguesa. E eu retomei com vocês os nossos cinco eixos cognitivos, que organizam não só a aula, não só a aula não, não só a prova de língua portuguesa, como a prova de todos os outros componentes curriculares, de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem aí, de novo, para quem não assistiu a nossa aula 28, para quem perdeu a aula 28, os nossos cinco eixos cognitivos para vocês conhecerem, que são dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problema, construir argumentação e elaborar propostas. E a gente vai olhar agora dentro das competências e das habilidades, como é que eles funcionam também. Na aula anterior, a gente falou sobre as nossas quatro primeiras competências. lembrando que, isso daí vocês devem prestar atenção, a gente não tem, vocês podem lembrar do que a gente comentou na aula anterior, a gente não tem só competências que são especificamente de língua portuguesa. Então, na aula anterior, eu comentei, essa questão aqui, essa competência aqui, é lá da língua espanhola e da língua inglesa. Isso daqui se refere lá a artes. Inclusive, tinha uma específica ali que falava sobre linguagem corporal, sobre movimentação, que a gente pode, inclusive, pensar na educação física. Então, ali a gente tem, dentro dessas habilidades e competências, competências e habilidades que não são só do português, mas são de todos os nossos outros componentes da área. Então, aqui a gente vai olhar como elas, de fato, funcionam quando elas se referem mais especificamente à nossa língua portuguesa. Na nossa competência 5, ela nos pede o seguinte, analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Então, ali, analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos. Lembrando sempre de relacionar os textos com os nossos contextos. Competência da área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Por que eu não aprofundei ali a nossa competência 5? Porque eu acredito que, como ela se relaciona mais especificamente com textos, de repente, ela pode ser melhor explorada dentro da nossa área da literatura. Pensando nos contextos de produção, pensando nas maneiras expressivas. Então, eu deixo ela para a minha colega da literatura. E aqui na competência 6, a gente vai falar sobre esses sistemas simbólicos que organizam as nossas linguagens. Que organizam essas realidades de significado. E daí a gente começa, então, na nossa habilidade 18. Que é identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. E daí a gente tem aí, então, um textinho que diz o seguinte. Lá do Enem 2015. João Antônio de Barros, J. Barros, nasceu aos 24 de junho de 1935, em glória do Goitá, Pernambuco. Marcineiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel. Já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo, desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no sul tem dado frequentemente em entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. Então, a gente tem aí um texto que está descrevendo para a gente quem é João Antônio de Barros. E o que ele faz? Onde ele nasceu? Do que ele vive? Onde ele mora? O que ele faz aí da vida? O que nos pede a questão? A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, evidenciando a sua singularidade, ou seja, dizendo por que ele é ele. No caso específico de uma biografia, como a de João Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é letra A, a estilização dos eventos reais de sua vida para que o relato biográfico surja os efeitos desejados, será que existe ali uma estilização dos eventos? Letra B, o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso artístico. Letra C, a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. Vamos nos atentar às palavras. Narração. Será que é ela que vai nos ajudar ali a compor uma biografia? Letra D, uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. Ou letra E, uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. Será que uma biografia é um espaço aqui para ficção? Para construir uma ficção? Qual é a nossa resposta correta aqui? Letra B, o relato de eventos da sua vida em perspectiva histórica que valorize o seu percurso artístico. Por que ali perspectiva histórica? Fulano de tal nasceu em tal lugar, fez tal coisa durante a vida, hoje mora em tal lugar e vive fazendo isso. É a nossa linha do tempo. Uma biografia, geralmente, vai nos dar essa ideia de linha do tempo. Habilidade 19, analisar a função da linguagem predominante nos textos em situação específica de interlocução. E aqui a gente tem um poema do Fabrício Carpinejá, poeta brasileiro, gaúcho, conhecidíssimo. E a gente tem essa questão tirada da prova do Enem 2020. Vamos ler o que diz o nosso poema. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua, beijadas antes de enviadas, sopradas, respiradas. O esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como uma pálpebra. Não a cola isenta, neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe, o contágio. Porque a saliva acalma um machucado. As cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Então, ali ele está refletindo sobre como a gente deveria fechar e abrir cartas de amor. Não com essa cola, mas com saliva. E abrir ali com os dentes. O que nos pede a questão? A gente tem aqui... Opa, eu pulei a questão. Eu vou ficar devendo a questão para vocês. Eu botei só o texto, eu não botei a questão. Próxima aula eu trago a questão do Fabrício Carpina. Já me empolguei tanto com o poema que esqueci de colocar a questão. Vou para a habilidade 20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Questão tirada do Enem em 2018. Uma língua, múltiplos falares. Desde sua origem, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. Ou seja, 1.200 línguas faladas. O português, trazido pelo colonizador, tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com os índios. E, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo esse processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma um linguista da Unicamp. Daí que, na mesma São Paulo, pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adonira Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos. Ou o chamado R retroflexo. Aquele R dobrado, que junto com a letra I, resulta naquele jeito de falar carne, porta, característico do interior de São Paulo. A nossa questão aqui é sobre patrimônio linguístico, que nós também já tivemos aula sobre isso. Tivemos uma aula específica falando sobre patrimônio linguístico. Dá para retomar ela lá no comecinho do nosso projeto. O que nos pede a questão? Através desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional a partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos breves elementos da identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado da... Olhando esse histórico, por que temos variedade linguística no Brasil? É isso que nos pede a questão. Letra A. Imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas. É isso que favorece essa diversidade? Letra B. Interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes? Letra C. Sobreposição das línguas europeias sobre as africanas indígenas? Letra D. Heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador? Ou letra E. Preservação dos sotaques característicos dos imigrantes? O que a gente fica? A gente fica aí, de repente, entre a letra B e a letra D. Vamos ver o que é. É a letra B. A interação entre os falantes de culturas e de línguas diferentes. Não é necessariamente a preservação desse sotaque que vai nos dar essa variedade linguística. Mas a presença de diversas possibilidades linguísticas, de diversas línguas e como elas vão interagir entre si para formar isso que a gente tem hoje como língua portuguesa. Competência da área 7. A gente é a sétima das nove competências. O que ela nos pede? Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Então, confrontar opiniões. E pensar sobre as manifestações de opiniões. Primeira das habilidades dessa competência. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Enem 2018. Recursos verbais e não verbais para mudar comportamentos e hábitos. A gente tem aqui uma propaganda. A gente tem uma ciclista andando ali na faixa dela com um carrinho do lado e uma placa pedindo que o carro dê uma distância de um metro e meio. Uma mulher abaixo, olhando para cima. E o letreiro. Motorista legal e motorista consciente. Dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar os ciclistas. O que nos pede a questão no texto? O uso da linguagem verbal e não verbal atende à finalidade de... Lembrando, gente, também já tivemos aulas sobre linguagem verbal e não verbal. Mas lembrando que aqui a gente está pensando na linguagem verbal como os dois textos que aparecem. E a linguagem não verbal exatamente as imagens aqui. A placa, a fotografia, o rosto dessa mulher aqui, olhando para cima. Então, a linguagem não verbal como esses elementos. Letra A. Chamar atenção para o respeito aos sinais de trânsito. Letra B. Informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovia. Letra C. Alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras. Letra D. Divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores. Ou letra E. Propor mudança de postura por parte dos motoristas no trânsito. Cuidem uma coisa. A finalidade. Para que serve aquilo ali? Quando a gente pensa em finalidade, a gente vai olhar principalmente para os nossos verbos. Chamar atenção. Informar os motoristas. Alertar sobre. Divulgar algo. Ou propor uma mudança. A nossa resposta aqui é propor uma mudança. Propor essa mudança por parte desses motoristas. Porque a ideia... E daí a gente volta lá ao que eu já falei com vocês várias vezes. Já devem estar cansados de me ouvir falando. Gêneros textuais. Gêneros do discurso. O gênero propaganda tem por objetivo fazer alguém tomar um posicionamento sobre algo. Comprar um produto. Comprar uma ideia. Então, pensando ali. Gênero propaganda. O que ele quer? Ele quer propor mudanças. Ele quer que vocês façam alguma coisa. Que vocês respondam a isso. Então, aqui a nossa resposta correta. A letra E. Habilidade 22. Relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Então, olhar dentro dos textos, opiniões, temas, assuntos e recursos. Questão aí tirada do Enem 2020. Vocês viram que tem bastante coisa do Enem 2020. Eu procurei questões mais recentes para a gente trabalhar. Um textinho aí sobre Isaac Newton. Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643. No condado de Liconchire. Não sei se a pronúncia é essa. Em Inglaterra. Filho de fazendeiros. O cientista físico e matemático nunca conheceu seu pai. Morto três meses antes do filho nascer. Estudou na escola King's School, onde era um aluno mediano. Entretanto, depois de uma briga com um colega de classe, começou a se esforçar mais nos estudos. Passou, então, a ser um dos melhores alunos na escola. O resultado nos estudos levou Newton a entrar na faculdade Trinity, em Cambridge, onde auxiliava outros alunos em troca de uma bolsa de estudos paga pela faculdade. Eu entendo, Isaac Newton, porque eu também fiz isso. Fui monitora para ganhar desconto na faculdade. Newton se interessava pelos pioneiros da ciência, como o filósofo Descartes e os astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, fez estudos em matemática e foi eleito professor da matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de ótica. Nessa época, demonstrou como, através de um prisma, é possível separar a luz branca nas cores do arco-íris. Em 1679, o cientista inglês voltou-se para a mecânica e os efeitos da gravitação sob as órbitas dos planetas. Em 1687, publicou o livro Princípio e a Matemática, em que demonstrou as três leis universais do movimento. Com esse livro, Newton ganhou reconhecimento mundial. A análise dos elementos constitutivos desse texto, como forma de composição, tema e estilo de linguagem, permite identificá-lo como. Pensando em como o texto é composto, pensando no assunto do nosso texto e pensando no tipo de linguagem que ele possui. Como ele é organizado, o que ele fala e qual a linguagem que ele usa. Como é que eu defino este texto? Ele pertence a qual daqueles gêneros ali? Didático, já que explica a importância das contribuições de Isaac Newton. Jornalístico, pois dá a conhecer fatos relacionados a Isaac Newton. Científico, pois investiga informações sobre Isaac Newton. Ensaístico, ou um ensaio, já que discute fatos da vida de Isaac Newton. Ou biográfico, pois narra a trajetória da vida do Isaac Newton. Essa aqui pode até dar uma embaralhada, porque pode ser mais de uma resposta. A nossa resposta correta, de novo, a gente cai no nosso gênero biográfico. Porque o texto nada mais faz do que dá essa trajetória da vida que o Isaac Newton vai levar. E para finalizar nossa aula de hoje, eu vou falar com você sobre a habilidade 23. e 3, que tem como objetivo ali, inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor. E quem é o seu público-alvo pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. E a gente tem aí uma capa de um livro, Enem 2020. O livro é do Carlos Eduardo Novaes. E o texto, o livro se chama O Menino Sem Imaginação. E atentem que aqui embaixo, a gente tem a figura, que é uma televisão, um pensamento colorido e os pezinhos, como se essa televisão fosse um homem, uma pessoa. O que nos pede a questão? O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se que seu criador teve como propósito. Letra A. Criticar a alienação das crianças, promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. Letra B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. Letra C. Satirizar o nível da criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo. Letra D. Coordenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. Ou letra E. Censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. Lembrando, gente, o título. O Menino Sem Imaginação. A nossa resposta aqui é a letra A. Criticar. E o que vai nos dar a resposta é essa palavrinha aqui. Alienação. Que nos tira o processo criativo. Que nos tira a imaginação. A gente ainda tem bastante coisa de habilidades e competências para ver aí nas nossas próximas aulas. Precisamos concluir aquilo que ficou pendente dessa aula. Eu encontro vocês na aula 30 e partiu passar. A gente ainda tem bastante coisa de habilidades e competências para ver aí nas nossas próximas aulas.